Não pode ajudar agora não Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas eu adoro pelo que Ele faz Mas eu não tô mesmo a querer Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle João, você não tem modinho Perder o seu pé, seu filho, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Feliz que seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o amor Jove, como pode ainda verá Se não tem motivos pra cantar Abordona esse Deus e morre Aleluia Aleluia Mas eu adoro pelo que Ele faz Eu não tô mesmo a querer Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já você não tem motivo Perder o seu pé, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu sou dEle e tudo é dEle Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória E o 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 o, o 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 o... Ainda glória Ainda glória Ainda glória Ainda glória Ainda glória Pra sempre a Deus Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ainda glória 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 Ainda glória